Relator do anteprojeto do novo Código Penal no Senado Federal, o doutor Luiz Carlos Gonçalves. Como debatedor também, o arquiteto e urbanista, ex-secretário de Obras Públicas do Pará, o deputado federal Joaquim Passarinho. E para fechar a mesa, o senhor coordenador adjunto da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o conselheiro federal por São Paulo, o arquiteto e urbanista, Renato Luiz Martins Nunes. Obrigada. Para começar, então, a primeira palestra, o senhor procurador regional da República da Terceira Região, doutor Luiz Carlos Gonçalves. O senhor tem 20 minutos para fazer a sua... para proferir a sua palestra. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar aqui as pessoas que estão comigo na mesa, o nosso deputado Joaquim Passarinho, a nossa Gisleine, o nosso Renato, e gostaria imensamente de agradecer o convite que a mim foi feito para vir participar desse evento aqui tão prestigioso. E eu faço agradecimento em nome do presidente aqui do CAL, doutor Arouto, e também em nome do Júlio Moreno, que tão gentilmente formalizou o convite e me auxiliou bastante na coleta de informações, para que eu pudesse vir aqui e falar algo que possa ser interessante para essa plateia de arquitetos e urbanistas. Eu começo pedindo desculpas pelo meu linguajar, porque eu estou muito mais familiarizado em fazer palestras para advogados e membros do Ministério Público e juízes, e nós temos um linguajar próprio, peculiar, quase um dialeto, que nós chamamos de juridiquês. E, portanto, me livrar disso é bastante difícil. Então, peço a compreensão dessa assistência para esse fato. A razão do convite a mim formulado é que eu tive a honra de auxiliar o Senado Federal relatando uma comissão designada para elaborar um anteprojeto de novo Código Penal, que ora está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já numa versão bastante modificada. O sistema penal brasileiro é caótico, é desarmonioso. Só para que vocês tenham ideia, dependendo do critério de análise, nós temos hoje cerca de 1.100 crimes previstos no nosso ordenamento. Esses 1.100 crimes se esparramam em 180 leis que definem condutas criminosas. Nós temos um Código Penal formulado em 1940 e, portanto, para o Brasil, de 1940, um país muito diferente desse que temos hoje. E o tipo de preocupação que havia naquele momento era muito diferente da maneira, da preocupação que temos hoje, das demandas sociais que temos hoje, das demandas de proteção penal que temos hoje. era um país essencialmente agrícola, no qual a maior parte da população vivia no campo. E, portanto, o Código Penal daquela época espelha esse tipo de preocupação. Esse diploma foi um pouco atualizado em 1984, com normas de aplicação do direito penal, que nós chamamos de a parte geral do Código. E, desde então, a atividade legislativa tem sido principalmente feita na chamada legislação extravagante. Então, fazem-se leis novas, leis atualizadoras, e, muitas vezes, preveem crimes, e, portanto, é um sistema desarmonioso. Se fosse uma cidade, seria uma cidade sem nenhum planejamento, no qual segmentos foram invadindo espaços, invadindo espaços, e não se preocuparam com arruamentos, com saneamento, com iluminação, com nada disso. Então, estou tentando aqui adaptar uma realidade jurídica a algo que talvez vocês conheçam muito mais bem do que eu. Nós apresentamos, então, um anteprojeto de novo Código Penal, unificando toda essa legislação extravagante. Observo que foi uma iniciativa do Senado Federal, eu sei que na Câmara, deputado Joaquim Passarinho, também existe um esforço de aprimoramento, de melhoria da legislação penal, inclusive com diversas propostas que foram, que são comuns com essas que foram formuladas no Senado. Mas, por enquanto, o que temos é um projeto em tramitação. E, portanto, entre um projeto e a feitura de uma lei, o termo final de uma lei, se conta o intervalo em anos. E, portanto, há muito espaço, e, inclusive, eu acho muito interessante a realização desse seminário aqui, esse terceiro seminário legislativo, porque é tempo hábil para que vocês formulem sugestões em relação a temas que sejam de interesse da arquitetura e, portanto, há tempo de que um futuro Código Penal contemple essas demandas. Muito bem. O tema que me trouxe aqui foi uma das inovações previstas no anteprojeto, que é a chamada corrupção entre particulares. Eu fiz ali alguns quadros, mas, na medida do interesse, eu peço para que eles sejam trazidos. Quando nós falamos em corrupção, pode colocar o próximo quadro, por favor? Já está lá. Já está lá. O que é corrupção? Na origem da palavra, no latim, corrupção significava quebrar alguma coisa... Ah, que ótimo. Corrupção significava quebrar alguma coisa e conservar quebrados os pedaços. Então, você quebrava e mantinha ali, como se fosse um acervo, aqueles itens quebrados. Essa é a origem de corrupção. Mas corrupção significa também degenerescência, significa deterioração, significa arruinamento. Então, vejam vocês alguns exemplos. Decomposição, decaimento, alteração de algo, mas de maneira a piorá-lo. E, portanto, quando nós falamos em corrupção, há esse sentido. Por exemplo, há um crime no Código Penal, a corrupção de medicamentos, a adulteração de medicamentos, a alteração das características úteis daquele medicamento. A corrupção, porém, no atual Código Penal, ela é tratada como crime contra a administração pública. O que significa isso? Significa que, numa das pontas da conduta de corrupção, eu preciso ter o funcionário público. Então, a corrupção ou é, vamos dizer assim, promovida por ele, ou é direcionada a ele. Quando essa corrupção é praticada pelo funcionário público, nós chamamos de corrupção passiva. E, quando essa corrupção é direcionada ao funcionário público e, portanto, praticada por um particular, nós chamamos de corrupção ativa. Pode existir uma sem a outra. Pode haver só corrupção passiva ou pode haver só corrupção ativa. E o mais comum é que existam ambas. São condutas que se completam. Então, o particular busca uma vantagem indevida e o funcionário público busca se locupletar indevidamente com aquela vantagem recebida. Então, esse é o sistema do Código Penal atual. A corrupção é um crime contra a administração pública. A corrupção sempre envolve, portanto, agentes públicos. O Código Penal traz uma definição até bastante generosa, bastante abrangente. O Código Penal tem até uma definição bastante abrangente de funcionário público. E, na verdade, qualquer pessoa que esteja no exercício de uma função pública, ainda que não remunerada, ainda que transitória, ainda que por algum período de tempo, é considerada funcionária pública. Então, o estagiário é funcionário público, o cargo em comissão é funcionário público, o governador, o presidente, o prefeito, o parlamentar, todos são funcionários públicos. Mas surgiu, quando debatíamos o novo texto proposto desse anteprojeto de Código Penal, surgiu o seguinte questionamento. Não seria possível que esse ato de deterioração, esse ato de decaimento, esse ato essencialmente ofensivo à ética, ele não poderia ser praticado também no contexto de relações privadas, de relações particulares, de relações contratuais? Será que era mesmo o caso de nos firmarmos naquela ideia tradicional de que a corrupção sempre demandaria a presença de um funcionário público? E a nossa conclusão foi de que havia espaço para a criminalização de atos de corrupção praticados entre particulares, entre contratante e contratado, entre funcionário e empresa, entre o representante de alguma instituição e uma outra pessoa, mesmo que nada disso envolvesse diretamente o funcionário público. A função do direito penal é sempre algo muito debatido. Nós mesmos, juristas, não chegamos a uma conclusão sobre qual a função última do Código Penal. Mas eu tenho para mim que a proteção de valores éticos se inclui entre essas funções. E daí chegamos a uma formulação, uma proposta, de corrupção entre particulares. O texto aprovado, e vocês de logo vão perceber que há um espaço muito grande para aprimoramento desse texto, inclusive no sentido da reserva técnica, que é o que eu tornarei a falar em seguida. Mas a proposta original diz assim, exigir solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida como representante de empresa ou instituição privada para favorecer a si ou a terceiro, direto ou indiretamente, ou aceitar promessa de vantagem indevida, a fim de realizar ou omitir ato inerente às suas atribuições. Nas mesmas penas, incorre quem oferece, promete, entrega ou paga, direto ou indiretamente, ao representante da empresa ou instituição privada, vantagem indevida. Portanto, essa redação, ela contempla principalmente a figura de alguém que, numa empresa, celebra negócios escusos e obtém um favorecimento para si mesmo. Então, o caso concreto, vamos chamar assim, que nos levou a essa proposição, foi a daquele funcionário de um departamento de compras de uma empresa privada e que celebra com os fornecedores um contrato à parte, vamos chamar assim, e nesse contrato à parte ele obtém uma vantagem para que a empresa escolha este ou aquele fornecedor. Quando eu recebi o convite aqui para essa mesa redonda, então, já conversava lá com o Júlio, o Júlio falou assim, olha, nós queremos saber se essa questão, que está aqui no Código de Ética do arquiteto e do urbanista, ela, de alguma forma, seria contemplada nessa proposta. E, portanto, eu espero que isso não desaponte a distinta assistência, mas que sirva de incentivo justamente para um aprimoramento do projeto, no meu modo de ver, não contempla. Não contempla uma relação, vamos dizer assim, com informação a menos celebrada entre um cliente e um arquiteto. No meu modo de ver, não. Ela contemplaria apenas aquele arquiteto que trabalhasse numa empresa, numa sociedade de arquitetura, e sem o conhecimento, da direção da empresa, fizesse, vamos chamar assim, esse contrato informal, no sentido de adquirir ou de obter a provisão de itens com benefício próprio. Esse texto que está ali, ele foi incluído entre os crimes contra o patrimônio. E, portanto, o bem jurídico tutelado, a maneira como nós falamos, é justamente o patrimônio. só haveria o crime se houvesse uma vítima, se houvesse um prejuízo patrimonial para aquela pessoa. No meu modo de ver, portanto, e vejo que eu não estou adiantando nenhuma conclusão no sentido da conveniência disso, eu acho que vocês são os intérpretes mais indicados para examinar essa conveniência, mas essa figura que eu vim a saber chamar-se a reserva técnica, ou seja, o cliente contrata os serviços de um profissional de arquitetura, esse profissional de arquitetura direciona as compras desse cliente para um determinado estabelecimento, porque lá ele poderá obter algum tipo de retorno, algum tipo de vantagem, algum tipo de premiação. Eu vim a saber que essa é uma prática relativamente comum. Não sei o quanto ela é comum e não sei também, uma questão que me parece muito importante, saber se o cliente tem essa notícia, se essa notícia é dada ao cliente. E se ela não é dada ao cliente, também uma outra questão de grande relevância é saber se esse profissional obtém uma vantagem, vamos chamá-la assim, na concorrência com outros profissionais. Então, se um profissional determinado ele reduz os seus honorários porque ele tem esse ganho indireto, eu acho que é uma situação de concorrência desleal. Eu acho que, se o cliente não é informado dessa possibilidade, nós podemos também ter algum tipo de tipificação penal. Talvez uma sugestão aqui, desse evento, pudesse ser a inclusão de um parágrafo nesse texto projetado para contemplar essa situação, dizendo, olha, é direcionamento de compras a fim de obtenção de alguma vantagem, etc. Com esse texto atual, essa tipificação, a meu ver, não estaria contemplada. Eu prossegui um pouco no estudo para saber se alguma figura do atual código penal poderia, em tese, descrever esse comportamento. Então, aqui tem uma série de itens que eu não terei tempo de aprofundar. Mas eu cheguei a algumas conclusões que eu acho que podem ser do interesse aqui dessa assistência. Essa conduta poderia, presente certas características e exigências, ser considerada estelionatária. Para que isso acontecesse, porém, haveria necessidade de prejuízo do contratante. Só haveria essa figura se houver prejuízo do contratante. Então, para vocês entenderem aqui o modo de exame jurídico desse tema, se eu contrato um arquiteto e tenho que pagar ele, sei lá, 20 mil reais, e no final das contas eu pago 10 e, sem saber, acabo adquirindo bens por um valor maior, mas esse valor maior é de 10 também, não há crime. Não há crime, não há crime de estelionato, porque o estelionato sempre supõe que a vítima sofra um prejuízo. Então, só poderia ser em tese uma conduta estelionatária se houvesse uma majoração do preço de aquisição da coisa em detrimento do contratante, em razão da reserva técnica. Se não houver essa majoração, estelionato não pode ser. Então, precisa de uma comprovação do prejuízo. Pelo que pude verificar, não é o caso principal da reserva técnica. Eu acho que a reserva técnica, no certo sentido, ela se volta muito mais contra a transparência da contratação e contra a concorrência dos próprios profissionais da área. Mas, eu prossegui na análise e a tipificação como falsidade ideológica, ela é mais factível, porque a falsidade ideológica não supõe prejuízo financeiro de qualquer ordem. Então, a questão que se coloca é a seguinte, o cliente tem o direito de saber que aquele contrato, que aquela indicação de compra ou de serviço em determinado lugar, pode trazer algum benefício ao arquiteto? Se nós chegarmos à conclusão que sim, que o cliente tem o direito de obter essa informação, essa figura poderia ser considerada como de falsidade ideológica, porque é deixar de prestar uma declaração sobre um fato juridicamente relevante naquela contratação. Porém, se o contratado informa o cliente disso, não há falar em nenhum tipo de falsidade ideológica. Se houver a informação, olha, Luiz Carlos, eu estou fazendo um contrato com você, eu tenho convênio com a loja X, com a empresa X, se você comprar lá e disser meu nome, você vai ser bem recebido, isso vai me gerar pontos, aí não há falsidade ideológica nenhuma. eu examinei também a possibilidade de que essa figura possa ser considerada um ilícito ao consumidor. E vejam que o tipo criminal que mais se aproximaria é esse, fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de serviço. nesse caso, a meu ver, também só teríamos uma possível tipicidade se, em razão dessa reserva técnica, houvesse uma majoração, uma alteração no preço, uma majoração artificial no preço, sem que o contratado, o contratante seja informado disso. O meu tempo é bastante curto, então, até para propiciarmos o debate, mas a minha conclusão, as conclusões que eu gostaria de dividir com vocês são as seguintes. Ao menos nos termos do atual projeto que tramita no Senado de novo Código Penal, essa preocupação dos arquitetos e urbanistas não estaria contemplada. Portanto, seu presidente, é tempo de levar essas preocupações, tanto aqui, já temos aqui um deputado, trazer isso ao Poder Legislativo, trazer essa preocupação, levá-la também aos senadores, para, se a classe julgar conveniente e os representantes julgarem convenientes, alterar esse dispositivo para incluir esse tipo de não informação no contrato. A segunda conclusão que eu queria dividir com vocês é que, pelo menos na legislação atual, é muito difícil fazer o chamado enquadramento típico dessa conduta diante da normativa existente. Só mesmo se ficar demonstrado que houve um prejuízo efetivo para o contratante. e só mesmo se o contratado não informar de nenhuma forma, de nenhuma maneira, esse tipo de figura. Mas eu quero terminar a minha fala com uma inquietude, porque se, nesse tipo de situação, o fornecedor do produto ou do serviço acaba dando uma vantagem para aquele profissional que fez a indicação, como esse fornecedor captula esses valores. Esses valores são escriturados? Esses valores integram a chamada escrituração alternativa? É uma espécie de pedalada? Ou seja, isso consta de uma nota fiscal de serviços ou de produtos? Ou isso é pago em uma valise por fora? Então, se isso, veja o que eu realmente não sei, é uma indagação que faço, mas, muito possivelmente, essa figura pode ensejar um crime contra a ordem tributária. E, dependendo do volume, até condutas mais graves. Então, eu sei que é um tema de bastante debate, eu sei que, e não me cabe interferir nesse debate no sentido do exercício da profissão, vocês é que tem muito mais e toda a capacitação para isso, mas eu quero externar essa minha preocupação com esse viés que pode assumir a assim chamada reserva técnica. Então, era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado a todos. agora, com a palavra, a conselheira federal pelo Rio Grande do Sul, arquiteto e urbanista Gislaine Vargas Saibro. A senhora tem cinco minutos, por gentileza. Eu queria agradecer, então, ao senhor Luiz Carlos, procurador, a presença e participação do senhor Joaquim Passarinho, deputado, e aqui a participação também do colega Renato Nunes, que é parte da comissão de ética do CAU-BR. E apenas, não vou ocupar cinco minutos, apenas vou assinalar que nós estamos tentando de alguma maneira, além do âmbito da ética, nós estamos tentando enquadrar essa prática em algum tipo de crime, ou seja, tentar tipificar para que transforme a ação do conselho em algo mais forte. E, quando a gente fala da corrupção e do corruptor, no caso, e o senhor procurador nos trouxe aqui algumas palavras que acho que nos deixam profundamente envergonhados, quando a gente fala em malas, valizes, cuecas, pessoas que saem com recursos, com dinheiro em vivo, de forma que não seja contabilizada, eu acho que cabe também essa reflexão de que nós estamos não só recebendo, como nós estamos andando com essas valizes, e que se elas efetivamente fossem recursos contabilizados, nós não precisaríamos estar com elas ou carregá-las nesse tipo de mala ou qualquer outro recipiente que não fosse a nossa própria conta bancária. Então, dando seguimento aqui à participação dos senhores na mesa, passar a palavra ao senhor Joaquim Passarinho, deputado pelo PSDB do Pará. PSD do Pará. Boa tarde a todos, a todos aqui presentes, saudação aqui à mesa. E dizer que quando fui convidado disse que me botaram o tema talvez mais fácil discutir aqui. E talvez não seja muito difícil, porque, ao primeiro momento que ele é muito difícil, se nós encararmos o que ele é, ele torna fácil. Porque isso, eu peguei um bocado de legislação para trazer, código de ética, que regulamenta a profissão e tudo, vi o professor falar, mas a gente chega à conclusão que mais do que um problema legal é um problema moral. Quando você fala que é um problema moral, dificilmente você vai ter leis que alcançam isso. Eu digo que é moral porque não é só na arquitetura, eu acho que o povo brasileiro tem que começar a mudar o seu comportamento. Desde o furar fila, ultrapassar no acostamento para tirar vantagem, quem já não viu falar de um médico que propõe uma cirurgia que não precisaria ser feita, quem já não viu falar de um cardiologista que põe um estente que não precisaria ser, ou que diz que necessariamente tem que ser importado quando o nacional poderia ser resolvido. Então, é uma questão moral que muitas vezes se fala que a classe política, está restrita à classe política, infelizmente não está. tem muito na classe política, mas, infelizmente, essa é uma mudança de atitude que eu acho que a população tem que ter. Quando eu acho normal tirar um proveito, quando eu acho normal pedir um emprego para um parente ou por fora, passando por cima de um concursado, mas porque é meu filho, é meu parente, é normal, quando eu aceito fazer alguma coisa errada porque aquilo é mais uma besteira, isso não... Então, você vai criando, inclusive, nas crianças um sentimento de que tudo pode. Eu estava olhando as tipicações, o senhor colocou, do Juscarlo, e eu não sei se... porque é difícil enquadrar, é difícil enquadrar. Como é feito isso? porque se você falar isso é contabilizado, lógico que não é. Ninguém dá dinheiro por fora contabilizado. A corrupção não passa recibo. Você não só em dinheiro, mas as tuas viagens, você pega essas empresas de modulados, o arquiteto que mais encaminha para lá pega uma viagem para Paris, sai no jornal. Então, para que você ganhe esses pontos, para que você se acredite a isso, você induz o seu cliente a ir comprar naquela empresa. Não necessariamente por ser, talvez, mais barato, mais caro, mas talvez a qualidade não seja tão boa. Mas ali você tem a sua comissão. Então, eu queria, desses enquadramentos todos que eu vi o senhor falando, para tentar enquadrar uma pedalada dessa, e aproveitando que a gente está em uma casa legislativa, e saudar o caldo de fazer um evento desse em uma casa legislativa, quando tem tão poucos arquitetos aqui representados, nós somos até só cinco, e dos cinco, dois lá do Pará, estamos na maioria, eu acho que essa relação com a classe política, ao invés das categorias se afastarem, ela precisa se aproximar. E lá na base, onde mais nós sentimos falta do arquiteto, era na legislação municipal. nós participamos no Pará, eu fui vereador, do Código de Posturas, do Plano Diretor Urbano, Lei Complementar de Cortes de Banisco, deixamos algo bem organizado. Mas depois que a gente sai, a especulação imobiliária pessoalmente chega e arrasa com tudo. E todo o trabalho que um urbanista tem vai jogado fora. Mas, para ser prático, doutor Luz, não sei se dá para colocar aquela sua, quando você fala em crime patrimonial. Porque, eu gosto de ir para a prática, a gente não tem o discurso do advogado, porque a gente vem em uma área exata, então, para a gente é a coisa mais prática, e eu preciso ser mais prático do que falar bonito. Estou político, não sou político. Aí tem um, porque tem uma, eu queria, para a gente voltar a ler, porque eu acho que tem uma chance da gente aproveitar a legislação e já incluir algo que possa, pelo menos, ter um amparo legal para que a gente possa fazer alguma coisa, seja pelo CAL, seja por alguma ação processual, que um cliente possa ser achalesado. Qual das pessoas que já trabalhou com arquiteto, que fez o modulado, por exemplo, de cozinha, que amarelou, que a gaveta caiu e que ele não fica sem ter o que fazer? Porque se ele vai ao arquiteto, o arquiteto não pode bater de frente com a empresa e você não tem um atendimento, mas o arquiteto não, ele não compra a briga do cliente, porque ele está pendurado, ele está sobre a... está comprometido com aquela empresa pelo ganho qualquer que é indevido. Então, ali, quando o senhor colocou no texto exigir, solicitar, aceitar e receber vantagem indevida como representante de empresa ou instituição privada, será que ali nós não podíamos colocar e terceiros? Ou contratantes? Ou contratantes? Ou através de uma pessoa física? Porque, como o senhor falou, que não enquadra, é porque, na minha opinião, está colocado ali como representante de empresa ou instituição. E, no caso, nós não estamos enquadrando aqui. Mas, se a gente colocar como representante de empresa, instituição ou de uma relação de pessoas físicas, você passa a ter uma relação no Código Civil algo em que você possa, seja através de um inquérito, seja através de uma denúncia, que você possa tentar, pelo menos, ter uma legislação onde você possa buscar isso. Porque, hoje, realmente, nós não temos. Vou dizer, eu não sou advogado, estou tentando aqui fazer aqui um ensaio de advogado, mas o Carl podia ver isso com a sua assessoria jurídica, que com certeza tem. E, se for o caso, nós temos no partido quatro senadores, a gente pode, não se esperar, chegar à Câmara, mas já dentro do Senado tentar propor uma alteração na legislação, se esse for o caminho. Porque, nós outros, eu realmente concordo com o senhor, estilionato. É muito difícil enquadrar aí. Porque as pessoas não dizem que o preço é X se vier com aquele arquiteto ou se vier com o preço. Ele já está embutido do preço normal. Então, ele não está chegando lá e está pagando mais para o que o arquiteto indicou. Em tese, ele está pagando a mesma coisa e essa comissão sai por fora. Então, estilionato. Falsidade ideológica é algo muito vago no Brasil, infelizmente, para você conseguir enquadrar alguma coisa. talvez a defesa do consumidor, mas talvez eu que vejo talvez a chance de a gente fazer alguma coisa, se esse é o objetivo de se criar alguma legislação que a gente possa dar condição aos órgãos de controle, de fiscalização, de ética, procurar um vazamento legal, talvez essa fosse uma boa oportunidade. Pelo que eu vi aqui, para a gente ver se acaba com essas pedaladas que existem muito. mas dizer isso para vocês, eu sou, estamos aqui, eu sou arquiteto, fui vereador, fui deputado estadual, secretário de obras do meu estado, estamos aqui para contribuir, temos diversos desafios, estou à disposição do nosso conselho para o que pudéssemos fazer aqui, independente deste tema que nós podemos já participar dele, mas que a gente possa, através dos nossos conselhos estaduais, nosso conselho federal, ter mais uma participação no legislativo. Se não de mandatos, mas uma participação, uma interação, uma interação com o legislativo. Aqui são feitas as leis que mexem com a vida de todos nós. E muitas delas mexem com a vida das cidades, mexendo com a vida das cidades, mexem com a vida de cada um de nós, profissionais. Então, eu acho que essa, talvez seja uma provocação de a gente ter, de a gente ter uma relação mais próxima com os conselhos, os conselhos dentro dos seus estados, e principalmente, vou dizer, dentro dos municípios. Porque nós estamos deixando acontecer nos nossos municípios, é algo, principalmente na minha região, no Norte, onde você não tem uma cultura urbanística muito forte, a especulação imobiliária tem arrasado nossas cidades. Portanto, nós vivemos muito pelo Rio, estamos voltando de costas para o Rio, principalmente. Então, acho que essa necessidade que nós temos de ter uma interação maior de arquitetos urbanistas com as legislações. E dizer que a gente fica triste de isso acontecer na nossa profissão. Mas, volto a dizer, podemos ter uma saída legal, mas esse é um problema moral. Nós vamos colocar isso no conselho, no código, vai se inventar uma outra forma de fazer. Então, se a sociedade, se a classe não entender que ela não pode fazer isso, vamos se inventar, sai de uma pedalada e vai para outra. A gente tapa aqui, arruma logo um jeito, porque o brasileiro é bom de jeito, dá um jeitinho aqui e resolve um jeitinho ali. Então, esse jeitinho aqui não pode ter mais. Pode dizer, nas coisas simples e quando chega na nossa profissão. Então, não é justo essa relação em que nós possamos levar os nossos clientes e direcioná-los a comprar algo, a contratar algo que nós sabemos que não é o melhor para ele. Essa é uma relação muito ruim para que a gente possa aceitar como profissionais cada área. Quer dizer, é uma coisa difícil, mas bem simples. É um problema moral e se nós pudermos fazer algo na legislação, o caminho que eu vi aqui através da palestra do nosso procurador, talvez seja esse e se isso for uma decisão do CAL, também estamos prontos a levar para que a gente possa dar um arcabouço jurídico também nesse combate a esse ato tão doloso que é e que traz prejuízos a nossa profissão. Pelo menos o que as pessoas acham que um arquiteto pode fazer. E realmente nós precisamos cada vez mais através dos nossos conselhos de ética, através de todos os instrumentos que nós temos que nós possamos fazer, levar para que a gente possa essa relação, vou dizer, seja cada vez mais honesta entre o arquiteto e o seu contratante. Eu acho que eu não gastei nem todo o meu tempo e estamos à disposição para esses e outros assuntos que a gente possa participar e colaborar. Muito obrigado. Bem, como a gente começou a falar aqui de conduta, saímos um pouco da questão penal e criminal e entramos na questão de condutas, então, acho que podemos conversar com o nosso colega Renato Nunes, conselheiro por São Paulo, do CalBR, que tem essa prática, enfim, no conselho de tratar desse aspecto da reserva técnica sob o aspecto ético da nossa profissão. Então, estão sendo dados dez minutos para cada participante da mesa, Renato. Passamos a palavra. Vamos tratar de usá-los. Bem, eu queria começar a minha fala como o doutor Luiz Carlos, procurador, que eu acho sempre muito interessante buscar a origem de certas palavras, ou latinas ou gregas, elas não mostram erudição, elas abrem um caminho. Eu sempre me lembro da origem grega da palavra crise, quer dizer mudança. O Brasil está passando por uma crise ética e uma crise de corrupção absolutamente absurda. Então, nós estamos em que buscar essa mudança. Está nas nossas mãos, nos vários setores do trabalho, nos vários profissões, e nós estamos extremamente preocupados, agora que temos um conselho próprio, em fazer uma revisão de todo um procedimento que a gente já conhecia há muitos anos, essa questão da reserva técnica é uma coisa antiga, e nos faltavam elementos de administrar posições, porque vivíamos num conselho multiprofissional que as questões específicas não tinham a força necessária para mostrar alguma alteração, alguma mudança. Hoje foi dito aqui, nas duas mesas que nos precederam, um panorama de corrupção. Os dois temas, um falava no estatuto da cidade, o estatuto da metrópole, e o outro tema era o tema das concorrências. Os dois temas, e agora esse nosso, reserva técnica e outras coisas, são temas absolutamente dominados, conduzidos, decididos por mecanismos de corrupção. Não tenha a menor dúvida. Em vários graus. Quando se fez o estatuto da cidade, que é uma regulamentação da política urbana, uma luta gigantesca durante dez anos, o Congresso trabalhou na regulamentação da política urbana que estava prevista na Constituição de 88, e depois, com grande euforia, os arquitetos trabalharam nas cidades, no sentido de levar aquilo à frente. o que eu posso dizer com um exemplo pessoal, no litoral norte de São Paulo, onde eu moro e atuo profissionalmente, estou em contato com as várias administrações há muitos anos, o estatuto da cidade implicava numa obrigação dos municípios criarem seus planos diretores. até o ano 2005, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes teriam que ter planos diretores, senão não seriam beneficiados com os repasses de verbas da União. Isso chegou em 2004, os prefeitos perceberam que não tinha correr e produzido seus planos diretores. Na minha cidade não foi diferente, eu participei durante um ano, enfim, numa pequena equipe, vasculhamos o município, definimos as metas características daqueles municípios, os municípios, cada um tem sua lei orgânica hoje, não era assim, enfim, estava feito o plano diretor que criava inclusive conselhos municipais, segundo o estatuto da cidade, esse plano diretor foi para baixo da gaveta como os outros planos diretores foram para baixo da gaveta. Por força, das pressões políticas nas câmaras municipais. E não são pressões políticas ideológicas, são pressões políticas financeiras, é o mercado imobiliário, toda essa força que a gente conhece prevaleceu sobre aquela luta, aquele ideário de criar uma norma de crescimento das cidades conforme as suas peculiaridades, suas características. A minha cidade de Ubatuba é uma cidade tipicamente de sobrevivência turística, a Mata Atlântica e tudo mais, 85% do município está sob legislação estadual, federal ou municipal. Só resta o turismo e a pesca e algumas coisas assim. Mas ela é muito bonita, então a pressão imobiliária tomou conta. E assim foram as outras cidades ali na região. ou seja, quando eu vejo uma discussão como a gente levou hoje o Estatuto da Metrópole, toda a metrópole começou como aldeia, era uma cidadezinha, virou metrópole por razões as mais variadas possíveis. Então, a cidade está na origem de todos os nossos problemas de hoje. Então, a questão da definição da cidade passa por um executivo municipal, um legislativo municipal e uma inércia parte ignorância e parte desinteresse geral sobre a condução daqueles assuntos que só se lembram de ser discutidos nos períodos eleitorais. Então, esse quadro de corrupção que, nessa escala do desenvolvimento das cidades, ele acaba chegando na segunda mesa a questão que se levantou do RDC, das concorrências, nunca existiu isso nessa escala. Eu sou de uma geração que o governador de São Paulo, um belo dia, depois de um período de Carvalho Pinto, isso aí, estou falando de 1960, ele assumiu o governo e resolveu fazer um plano, chamado Plano de Ação Carvalho Pinto. Só que o Estado não estava preparado para fazer rapidamente as escolas, os hospitais, os postos de saúde, rapidamente. Porque o velho DOP, a velha estrutura do DOP, estava com aqueles projetos padrão, todos mal resolvidos, o que acontecia na mesma cidade, numa cidade, era repetido. Enfim, ele teve um contato com o Instituto de Arquitetos de São Paulo, criou um sistema de distribuição de projetos em várias escalas, projetos menores, projetos maiores, que foram destinados aos arquitetos cadastrados ali, que se cadastraram e o arquiteto fazia o seu projeto completo, detalhado, aquele conjunto de projetos que ia para a concorrência depois de pronto e detalhado. Isso foi uma experiência que deu certo, resultou, foi repetida no governo seguinte e, de repente, deixou de ser feito dessa forma. Mas o fato é que quando a gente fala em concorrência e essa briga e essa discussão de que a concorrência vai com o projeto básico, com o projeto preliminar e a construtora vai resolver o detalhamento, nós sabemos o que significa de alternativas de estudos para desenvolver o projeto. Então, eu acho que a primeira sugestão que deveria ser feita nesse caso é proibido ter construção sem ter o projeto. Então, o plano de governo, por que são feitos os planos com essa rapidez? Porque são planos políticos, são metas políticas, são prazos políticos. Então, não é essa a lógica da melhor construção. Essa pode ser uma lógica de interesse político de momento. Então, nós temos que pôr isso na mesa e fazer uma revisão desse procedimento de administração, porque ele é prejudicial para a sociedade. E, caminhando agora nessa generalização nacional da visão corrupta das decisões, nós caímos no nosso tema reserva técnica. Reserva técnica nada mais é do que uma magnífica invenção de um marqueteiro que pegou a expressão gorjeta, propina ou jabá e deu o nome de reserva técnica. Isso é aceito. Então, as pessoas da sociedade falam, olha, eu, fornecedor, vou deixar a minha reserva técnica. Se ela eu vou deixar o meu jabá para o cara, ela ficaria envergonhada. Então, a esperteza nasceu com o nome digno de reserva técnica. O que é isso? É uma reserva técnica. Então, deve ser bom. É uma reserva técnica. Não é uma reserva não técnica. É uma reserva técnica. Se é reserva. Se é reserva. E é bom. Então, a técnica está reserva. É bom. Quanto custa? 10%. Então, essa maroteira propagou-se, institucionalizou-se e tornou-se verdade. Tornou-se a si própria verdade. Então, o que acontece? Onde é que está essa questão? Ela não está contemplada no quadro penal, ela não está contemplada nos mecanismos que perseguem a corrupção e atribuem a ela um valor, uma penalidade qualquer. Então, eu vim para cá hoje com essa autoestímulo. Vamos batalhar para transformar isso em uma espécie de crime. De alguma forma. Por quê? aonde que está o prejuízo nisso? Quando eu sou contratado por uma pessoa porque acha que eu sou capaz de fazer o projeto e resolver bem a sua construção. Então, ele contrata um profissional. Eu vou para uma loja e a loja me oferece 10% para eu comprar aquele material e eu deixo de ser o fiscal do cliente para ser o vendedor da loja. E na primeira oportunidade que o material não der certo, eu estou sem forças para poder exigir do meu patrão que me deu os 10% que ele combinou de exigir aquela obrigação que eu tenho para com o cliente. Então, é esse nervo e que precisa ficar claro. Na medida em que eu recebo de um vendedor uma oferta e eu estou traindo não só a confiança mas a responsabilidade que eu tenho perante o trabalho que eu tenho que fazer para aquele cliente. Então, essa coisa se disseminou, a gente sabe que tem escritórios que só vivem disso, não é tão pouco assim. Tem escritórios que levam o seu cliente em lojas que vendem imóveis que tem poltronas que custam 100 mil reais, compram 4, 5 poltronas 100 mil reais e levam 10%. Qual é o escritório de arquitetura que consegue suportar com seus trabalhos de honorários uma concorrência desse tipo? Então, a juventude formada nas escolas de arquitetura tem esse dilema. Eu vou tratar de me aproximar das lojas de material de construção porque é ali que eu vou ganhar, porque eu não tenho mais trabalho, eu não tenho mais contratos. Há uma evasão de jovens e até escritórios mais antigos, gente que precisava montar o escritório a qualquer momento de crise, porque as lojas oferecem prêmio, viagens ao exterior, automóveis, para aqueles que vendam mais. Os arquitetos que vendem, fazem até anúncios, cadastram aqueles arquitetos que vendem, telefonam, olha, você está, veio um cliente aqui falando o teu nome, você não está cadastrado. Um exemplo nosso aqui recentemente, a arquiteta fez um trabalho para um cliente, o cliente foi na loja, comprou por conta dele, ficaram sabendo que ela era a arquiteta que tinha feito aquele projeto, telefonar para ele, olha, a senhora tem 10% para vir buscar aqui, está a sua espera, está a sua disposição, que 10%? Fulano, tal, comprou, mas eu não quero isso. Então, virou uma instituição que tem no seu cerne, na sua configuração ética, uma mutreta, é uma malandragem. aonde está o prejuízo, evidentemente, que o cliente, às vezes até sabe, mas ele também sabe que as lojas têm sempre uma parcela que pode quebrar, pode dar um 10% de desconto, então, ele não se incomoda muito. Quando sabe, pode até se chatear, mas aí o outro já pagou. é um quadro que tem prejudicado a relação dos profissionais uns com os outros, tem prejudicado a ética, tem prejudicado o exercício da fiscalização obrigatória que ele tem que fazer, então, eu acho que está na hora de se parar para pensar em como enquadrar isso em benefício daquele cliente que escolheu um profissional para fazer o seu serviço. E isso vale para a medicina, para as várias especialidades que a gente já mencionou aqui. Quando o profissional escolhe um fornecedor porque vai ganhar algum dinheiro. Essa figura chamada reserva técnica está instituída e nós precisamos quebrar isso. Eu acredito a sua exposição num primeiro momento eu fiquei aborrecido. Não está previsto. Isso não está previsto. Eu falei, poxa vida, não tem que dar um jeito de estar previsto. Mas, ao final, o senhor falou, nós temos que trabalhar para incluir de alguma maneira ou no Código de Defesa do Consumidor ou no Código... Mas precisa, porque nós precisamos ter um elemento formalmente forte para poder comprar. Pensamos até, como é que a gente denuncia isso no Ministério Público? O Ministério Público vai falar, isso é o problema de vocês, isso não tem amparo legal, não tem força para chamar o Ministério Público, a menos que vire lei. Nós precisamos, senhor procurador, senhor deputado, nós precisamos dessa lei. É isso que nós precisamos. Obrigado. a segunda etapa com as pessoas que queiram se manifestar, fazer alguma pergunta, alguma participação. Bem, eu vi o senhor lá, o nosso colega do Minas Gerais, a colega do Rio Grande do Norte, ali eu acho, não? Aqui. e o... Bom, vou passar um por um e eu passo adiante. O colega de Minas, então, primeiro, por favor. No primeiro momento, o senhor me desanimou bastante. Eu fui inspetor-chefe lá de Uberlândia, do CREA, e antes, isso é rápido, eu formei em 80, 35 anos, lá em, na Brascuba, em Muitas Cúlias, voltei para a minha Uberlândia, Mineirinho, com um ano e meio de formado, eu fiz extensão em arquitetura hospitalar, meu cliente, aí me chamou e falou, escuta, você fez o projeto aqui, nós estamos satisfeitos do seu serviço, só que a esposa de um diretor é decoradora. E eu não sabia. Sinceramente, naquela época, eu não sabia qual dieta, a decoração, não tinha atribuição. E ela está fazendo por 10%. Tipo assim, ou eu estava cobrando mil reais, ela cobraria 150. Eu falei, mas como que, ela vai fazer e tal. Aí fui descobrir, isso lá em 81, 82, que ela ia ganhar cinco vezes mais do que eu ganharia, do que ela ganharia de cada loja. Aí eu resolvi estudar, fui indicado para ser inspetor pelo IAB de Uberlândia, enfim, cheguei a ser vice-presidente do CREA de Minas, conselheiro pelo IAB, no CREA, e estou aqui hoje, até hoje, brigando com isso. Na nossa última plenária, aqui do CAL, em Brasília, hoje o Renato está muito calmo, eu estou triste porque ele está calmo, porque ele virou, porque nós temos que acabar com esse eufemismo, com esse neologismo. Ele estava em fato, que eu gosto quando o Renato, o Renato é dos meus, do interior, a gente que é do interior, ele gosta de falar. E o Renato falou, nós sempre que isso aqui, essa palavra, reserva até, que é suborno, é comissão, é propina. Nós temos que, entre nós, senhor procurador, mudar esse termo, porque olha só, quando um profissional dá um preço, vai ficar tanto o projeto, mas o outro está levando vantagem contra, me desculpe, tem que ter um crime nisso, porque, veja bem, eu vou cobrar mil reais do projeto, ele vai cobrar mil também, só que, só que, o cem mil da obra do meu contratante, ele poderia pagar noventa, porque dez mil vai para o bolso dele, isso é ilegal, é imoral, na nossa ética já está irregular, mas há uma relação profissional entre o outro arquiteto e o proprietário que foi quebrada, por isso que eu acho que é eufemismo, e essa comissão que ele está recebendo é ilegal, não pode, dentro do quadro de defesa do consumidor, não pode haver guarida para isso, eu não sei, eu tomei, eu esperava, conheço o seu trabalho, a de São Paulo, já vi as brigas, pela, pela força, então, eu esperava uma coisa mais, não, não tenho o que fazer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu voltava lá para o interior, eu ia ir para a roça, porque, eu vim aqui, uma das coisas que eu vim aqui hoje, como conselheiro, por mim, é para brigar com essa comissão, essa propina, isso é uma vergonha para as promissões, o senhor não sabe, as brigas que eu já tive com o decorador, oito na sala, a mulher vai, chama a polícia, o major de Lascais, que era o coordenador, teve que ir lá, na Cunha Gentina, o juiz, o juiz, deferir, botar a decoradora na cadeia, foi a primeira vez, lá em Minas, na delegacia, que ela estava recebendo propina, não pode, então, assim, eu não sei, então, deputado, vamos achar o caminho da lei, mas, assim, eu queria uma coisa a mais, do Ministério Público, do Procurador, então, eu vou embora, eu vou para a roça. Bem, a colega ali, foi a segunda a pedir a palavra. Boa tarde, Cláudia Torres, sou conselheira, Cal, Pernambuco, e essa discussão, é uma discussão que, sim, que tem nos preocupado bastante, e a importância dela é tão grande, que está aqui, nos reunindo para falar sobre esse assunto. Eu acho que isso vai precisar ser, realmente, bastante amadurecido, e feito uma reflexão mais aprofundada, especialmente, porque envolve, nos casos UF, nós fizemos reuniões com arquitetos, arquitetos de interiores, que, especialmente, têm um envolvimento mais direto com essa questão da reserva técnica, ou como se chama, mas, assim, o que a gente ouviu deles, e o que a gente sabe, que, ao longo do tempo, da própria atuação profissional, foi sendo consolidada, acho que a primeira preocupação nossa é uma ação educativa, informativa, que vai desde a base até da própria faculdade de arquitetura, e me preocupa muito esse tratamento, assim, dessa maneira, porque a gente tem éticas e éticas, tem relações que a gente vê e acompanha de transparência. Eu acho que as duas questões preocupantes nessa questão da ética é a falta de transparência, e isso foi colocado pelos arquitetos. Eu não estou aqui falando em minha pessoa, estou falando como representante também do CAL, PE, dessas discussões que têm acontecido. Então, a falta de transparência e a questão da concorrência desleal. Então, o que a gente, o fio dos arquitetos, que muitos arquitetos têm isso comunicado, e claro, no seu contrato de trabalho e de prestação de serviço. está certo? Isso existe também. E os clientes satisfeitos com o serviço, com a prestação de tudo que receberam, enfim, não é nada omisso, escondido, ninguém sai com dinheiro na calcinha, na cueca, onde for, não. Inclusive, as lojas e os fornecedores, eles estão preocupados com isso e muitos deles já, você declara, os arquitetos assinam, eles têm recibo. Enfim, tem comprovação. Agora, dentro disso, tem comportamento éticos e não éticos, porque tem comportamentos também que não são transparentes. Então, isso aí é uma questão mais complexa e que eu acho que caberia uma discussão maior através até dos caos das UFs, para a gente poder amadurecer melhor essa questão, essa discussão. A gente tem uma consolidação, eu vejo muito, do arquiteto de interiores, que hoje não é mais artigo de luxo. As pessoas contratam os arquitetos e confiam neles para trabalhar o seu espaço de uma maneira personalizada e adequada. E o que pode acontecer? Às vezes, uma divulgação mais emocional dessa questão, ela pode gerar, pelo contrário, uma desvalorização, uma desconfiança muito maior dos nossos profissionais, dos nossos colegas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de como abordar esse tema. Ele é complexo, ele precisa de uma reflexão maior. Fiquei até satisfeita, pelo contrário, acho que a primeira impressão, fiquei muito feliz de que isso não é um crime, mas é uma conduta para ser discutida. E, principalmente, com os jovens arquitetos, a gente tem hoje quase 400 faculdades de arquitetura e a gente também nota entre os profissionais mais antigos, uma conduta, e os mais jovens, outra, precisando muito dessa questão da orientação e da educação. Lá no fundo, alguém pediu a palavra. Fala, Sam. Boa tarde. Sou Delane de Ribeiro, conselheiro federal do CalBE, apresentando o Piauí. Eu queria contar um caso rápido também. Um caso, quando fui presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, a maioria, e eu acho que todos, todos os lojistas de grandes lojas e pequenas chegaram para mim e perguntaram, Sanderlande, quando o Cal vai tomar uma ação contra a reserva técnica? Nós não aguentamos mais a pressão que nós recebemos dos profissionais da arquitetura e da decoração solicitando. e contando casos de arquitetos, decoradores, que às vezes nem indicavam o produto, mas descobriu que o cliente foi comprar na loja, foi lá, botar a pressão no lojista para poder receber a reserva técnica. Muitos casos, o que está acontecendo é a questão de desvalorização do projeto, esse que a gente já discutiu na mesa anterior, que muitos arquitetos não estão fazendo mais o projeto, simplesmente fecham o negócio com o cliente e levam o cliente diretamente na loja, não acabou nem fazendo nenhum projeto, recebeu a porcentagem da comissão, da reserva técnica, sem ao menos sentar na cadeira com o cliente para a relação àquele projeto. Então, é uma campanha muito que as lojinhas fazem, vem aqui e traz o seu projeto que nós fazemos. Então, isso é muito prejudicial para tanto a questão da ética entre os outros profissionais da arquitetura. e eu vejo muito o que está acontecendo no caso do Piauí, as lojas estão levando estudantes de arquitetura e urbanismo, também de design, para as lojas, ainda no começo da faculdade, já para inserir a ideia de como é que ganha a premiação, como recebe reserva técnica. Então, a coisa já está começando a ser disseminada, não mais fora da universidade, mas dentro da universidade já está começando já o aluno já entrar com essa perspectiva de ganhar dinheiro dessa forma. Então, isso é um momento muito importante, até para esclarecer, eu sei que está sendo divulgado para o Brasil todo em relação a isso, até para esclarecer a sociedade, para não aceitar essa questão da reserva técnica profissional, porque ela acaba pagando uma vez para o profissional e outra vez sem perceber que está pagando o profissional pelo serviço. é isso, obrigado. Conselheira Alana. Boa tarde, eu sou Alana, da Comissão de Ética. E tem duas coisas muito preocupantes nessa relação, fora a questão de se estabelecer duas categorias dentro da profissão, a categoria que cobra e a categoria que não, ou que recebe e a categoria que não recebe e quer receber os seus proventos diante do projeto feito e não diante do produto vendido, porque, senão, a gente vira vendedor de produto. Agora, na outra ponta da linha tem duas coisas extremamente perniciosas. Primeiro, se eu vendo um produto, eu me comprometo com o produto. Então, eu deixo de defender o meu cliente e passo a defender o produto que eu vendi. Então, se o produto dá problema, como que eu vou defender meu cliente? Esse é um problema. E isso acontece, não é uma vez, não. acontece muitas vezes. Então, eu passo a não ser mais o defensor dos interesses do meu cliente. Então, isso é muito grave. A segunda questão que, para mim, é muito grave nessa relação é a questão de como se recebe isso. E, claro, se o lojista ou o produtor ou o industrial me paga 10%, isso onera o produto para todo mundo. Quem hoje, nesse país, pode tirar do seu lucro 10%? se ele está me pagando 10%, o cara que vai lá comigo, eu recebo. Mas, o outro está pagando o valor para ele ganhar mais. Porque, não é só indo com arquiteto que o produto fica mais caro. Então, todo mundo que vai sem arquiteto está pagando os 10%, de um que vai com o arquiteto e vai receber esses 10%. Então, essas duas questões, para mim, o produto está mais caro. Ele está saindo mais caro, porque ninguém hoje, nesse país, pode tirar do seu lucro 10% para pagar ninguém. Então, se alguém está recebendo 10%, me desculpe, pode estar no contrato. mas, é uma forma de onerar o produto e é uma forma de lesar a sociedade. Conselheiro Mauro, aqui por Minas Gerais. Obrigado. Mauro Campello, conselheiro de Minas Gerais. Eu acho que essa questão é um pouco mais profunda. Eu sou professor universitário, então, eu já vivenciei isso em sala de aula quando eu falo nas minhas aulas tanto de projeto quanto de teoria sobre a questão da ética e sobre a questão principalmente da reserva técnica, de alunos chegar para você e falar assim, professor, onde eu estou estagiando, o escritório vive disso. Quer dizer, os alunos já estão sendo treinados, entre aspas, no seu próprio estágio quando trabalham nos escritórios que vivem disso. eu poderia citar mil exemplos aqui, lá onde eu moro em Juiz de Fora, que eu conheço, conheço as pessoas, conheço as lojas, conheço, mas a questão não é de citar exemplos, a questão é que, além do que a conselheira acabou de falar sobre a questão de produtos sair mais caro, há uma questão ética e moral muito grande quando eu estou em sala de aula e vejo o aluno falar, me fazer um questionamento desse, o porquê que eu estou falando daquilo se o escritório que ele faz estágio vive disso. Então, de alguma forma, isso tem que ser tipificado como algum crime, alguma coisa, porque, na minha região, a grande maioria dos escritórios vivem dos 10% ou 5%, conforme a loja, conforme o tipo de material e o valor que está sendo pago. A maioria dos escritórios da região vivem disso. E os alunos estão aprendendo que esse é o caminho. E eu me lembro perfeitamente bem quando foi feita uma palestra na minha escola sobre os honorários, sobre a tabela de honorários que o Cal tem no seu site, que foi feito com o convênio com o IAB, essa coisa toda. Eu fiquei muito constrangido porque estava um auditório cheio com quase 200 arquitetos e, no meio da fala da pessoa, eles começaram a rir, falaram que aquilo era um absurdo, que eu não consegui nunca ter um cliente cobrando aquele valor. E quem, a maioria, que falou são justamente esses escritórios que vivem da reserva técnica, ou seja lá o nome que seja dado. Então, acho que é uma questão que tem que ser muito discutida e temos que pensar muito profundamente porque os jovens em sala de aula já estão sendo treinados pelos escritórios que eles estagiam com a ideia de fazer, de quando se for montar o escritório e viver disso e não cobrar honorário, cobrar muito pouco. agora o presidente Oswaldo do Mato Grosso do Sul. Bem, boa tarde a todos. Sou arquiteto Oswaldo Abrão, presidente do Cal do Mato Grosso do Sul. E minha contribuição vai no sentido de que me parece que duas situações, nós estamos tratando de duas situações que são paralelas e convergentes. A primeira é a necessidade quase que imperiosa de que esse anteprojeto de revisão do novo Código Penal brasileiro tenha ou traga uma garantia para essas relações de consumo que são suspeitas, que são criminosas. Essa é uma questão. A outra questão e que eu acho que a partir da proposta do deputado Passarinho, se me permite chamar de Passarinho, é o colega, essa proposta, se ela vier efetivamente a nos respaldar no sentido de que os conselhos possam efetivamente promover a fiscalização com mais qualidade, mais condições de efetivar as nossas ações de fiscalização, hoje nós temos um impedimento enorme para caracterizar, inclusive, para caracterizar mesmo dentro das nossas resoluções, essa questão. É sempre complicado. se nós estivermos dentro do Código Penal, Código Civil Brasileiro, essa condição garantida, primeiro, que é um resgate de toda a população brasileira com relação à prevenção, a tanta corrupção que acontece em tantos lugares, em tantos momentos da vida brasileira. E a outra questão, então, é um tratamento interno do que nós entendemos por essa questão de direitos de trabalho, de relações de trabalho, porque, no fundo, isso, da maneira com que tem sido colocado e tem sido aplicado, é e estabelece relações de trabalho e, por consequência, relações de consumo, que deveria, inclusive, estar sendo coberta pelo Código do Consumidor. Então, eu acredito que o momento mais oportuno para se dar uma cobertura maior, não só a essa questão nossa interna, nós estamos olhando a questão da corrupção só sob um ponto de vista único, interno dos arquitetos, é procurarmos garantir no texto desse novo documento, essa condição de se estabelecer uma pena, uma punição, uma previsão de punição para as relações individuais, inclusive, porque hoje está sempre caracterizada entre empresa, mas, nas relações individuais, me parece que isso não atende, então, as coisas acontecem ao bel prazer das pessoas, eu também fui procurado por grupos, no meu estado, por grupos de empresários que, donos de lojas, porque também não aguentam mais serem incomodados, vamos dizer assim, pelos colegas, é um incômodo, constante, mas, na realidade, a resposta que eu dei para eles foi a seguinte, olha, vocês criaram esses monstros e eles agora estão crescendo e vão engolir vocês, porque essas relações não estão cobertas pela lei e as nossas resoluções não garantem ainda, eu não consigo ver espaço para uma punição mais efetiva, essa contribuição, obrigado. O arquiteto Jefferson Salazar. Boa tarde, boa tarde, deputado, boa tarde, procurador, Renato. Eu acho que a Lana, ela foi muito feliz nas colocações, eu ia tratar nesse viés que você coloca e que colocou com uma clareza muito grande. E o Osvaldo, agora, finalizou com uma outra questão que eu ia levantar, que estamos aqui fazendo uma discussão sobre a reserva técnica, no campo do exercício da profissão de arquiteto e urbanista, mas essa é uma questão muito maior, muito mais profunda. Nós estamos passando um momento em que o país está fazendo uma varredura em todas as... todas as questões vinculadas com corrupção, ou pelo menos uma parte, digamos assim. E não podemos perder esse momento histórico enquanto arquitetos e urbanistas e sair na vanguarda desse processo. Sair na vanguarda é admitir, sim, que isso se trata de corrupção, isso vilipendia a nossa profissão, isso que jogou os honorários profissionais no limbo e que faz com que diversos escritórios, inclusive, não tenham condições de pagar o salário mínimo profissional para os arquitetos que lá trabalham como empregados. Uma concorrência desleal que acaba com a profissão, acaba com a qualidade do produto do nosso trabalho, que é o projeto, que é a obra, que é servir com qualidade a sociedade, com qualidade, inclusive, com o olhar de que temos que fazer pelo menor custo para aquele cliente que nos contrata. Para isso, ele está pagando, para nós, ou deveria pagar, honorários profissionais justos. A partir do momento que eu deixo de cobrar honorários justos e cobro preços irrisórios pelo meu trabalho, eu quero compensar isso de alguma forma. Como é que eu compenso? Virando vendedor de futilidades, muitas vezes de futilidades que saem muito mais caros do que aquilo que o cliente realmente necessita. Eu sou um comissionado, como bem disse a Lana, estou ali defendendo os interesses de um determinado grupo de indústrias ou de empresas ou fábricas ou seja lá o que for, menos o interesse do cliente, menos o interesse da sociedade, menos o interesse da profissão. Não estou tratando pela dignidade da profissão, eu estou tratando o meu umbigo. E aí, é importante deixar claro que essa é uma questão que o deputado Passarim levantou muito bem. Isso não é uma questão que atinge única e exclusivamente os arquitetos urbanistas e não temos que pensar naqueles que hoje vivem se locupletando nas costas dos clientes. Nós temos que pensar na sociedade como um todo porque essa alteração na lei, ela vai atingir várias outras profissões que igualmente também se locupletam, inclusive em cima das nossas costas quando nós somos consumidores ou nós aceitamos isso e achamos que é natural a nossa corporação se locupletar às custas da sociedade, mas quando um outro profissional nos vende alguma coisa que não é necessário ou vende um produto que é dez vezes mais caro do que aquele que você poderia comprar barato e você não fica chateado com isso ou não se sente lesado com isso. Vamos pensar aqui não só como arquitetos, mas vamos pensar como cidadãos brasileiros que temos que contribuir decisivamente para dar um basta na impunidade e na corrupção em todos os níveis, inclusive nas relações de contratos pessoais. Agora é o jovem rapaz que está ali do lado. Jovem rapaz. Jovem rapaz. Jovem rapaz. Da Feneia. Da Feneia. Depois é o colega ali. Boa tarde a todos e a todos os presentes da plateia e da mesa. Eu venho falar como pessoa que está saindo da faculdade que tem muitos amigos jovens dos arquitetos. Eu conheço muita gente que vem dizer que não conseguem trabalhar, não conseguem manter um escritório, não conseguem manter um negócio porque não conseguem cobrar do cliente porque tem alguém que cobra quase nada ali e recebe uma grana. aí eu fui ver quem são essas pessoas, quem defende a RT, quem ganha com isso. E aí, nessa investigação, eu estava vendo que o jovem arquiteto, a pessoa que está da faculdade agora, ela não consegue se manter. A concorrência é sublimada e os que se rendem a isso vão ser trabalhadores precarizados, porque o arquiteto e o urbanista também é um trabalhador. Ele vai trabalhar por um escritório para ganhar pouco, ao invés de ter o seu próprio negócio, ao invés de trabalhar para si mesmo, ser senhor do seu próprio destino. E, falando em jovem arquiteto, eu olho para cá, para esse seminário, tipo, a maioria das pessoas são bem mais velhas, são pessoas que já estão estabelecidas. essa discussão era para ser feita também com os jovens arquitetos que estão saindo agora, que estão indo ser precarizados, que não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo cobrar do cliente, que não sabem o que fazer do diploma. Enquanto tiver só gente mais velha, só gente já está estabelecida fazendo essa discussão, isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar porque são pessoas que já estão estabelecidas, estão na zona de conforto. E isso, quem defende a RT, defender a RT é um ato de manter uma supremacia. Quem defende a RT não quer que as coisas mudem, quer que a sua supremacia seja mantida, sua zona de conforto seja atacada. E, assim, eu confesso que eu também fiquei meio chocado quando vi que não dava para ser enquadrado no código penal atual. Mas, isso me lembra muito uma coisa que um time meu que faz direito me diz que entre o moral e o legal é um abismo muito grande. Porque, não é porque algo não é ilegal, que é moral. E, ainda sobre isso, eu queria finalizar com uma citaçãozinha do grande Leão Trotsky, que ele diz, quando é para a nossa causa, qualquer ética é válida. Então, se é para defender a supremacia, já estão estabelecidas. Se é para defender a RT, se é para defender que supremacia for, qualquer motivação é válida. Ah, mas o cliente está gostando, quem está satisfeito. é, mas é você que está ganhando com isso, vai ver o cara que saiu da faculdade agora não consegue trabalhar por causa dessa tua prática. Então, assim, tipo, vamos fazer um debate desse? Vamos, mas vamos chamar o pessoal que está sendo das faculdades agora? Vamos encher essa história de essa galera que está na FN, com os jovens arquitetos que estão sendo precarizados, porque isso não vai mudar nunca. Mais alguém pediu a palavra? Não, é que tem a ordem aqui. Só um momentinho. Tem mais duas pessoas escritas aqui. Eu tenho pela ordem aqui o arquiteto John, o colega aqui. Não? Está retirando. E depois aqui. E eu vi por último. Agora, esses dois, eu estou sendo injusta. Troquei. Então, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Roberta, sou de Minas. E, como o jovem ali falou, eu não tenho 20 anos de profissão. Pelo contrário, tenho 23 anos, formei, tenho um ano em arquitetura e urbanismo. E eu acho muito válido tudo que vocês estão falando, mas não adianta ficar só nisso aqui. Falar aqui. Eu acho que o CAL tem que ir para as faculdades, passar isso para os estudantes, porque os estudantes realmente saem com essa cabeça de receber comissão, receber esse nome que foi dado. Então, eu acho que devem o CAL ir para as faculdades e informar o que é realmente um arquiteto. O arquiteto não é vendedor, qual é a função do arquiteto. E aí, eu acho que é a partir daí que vai começar a mudar as coisas. Só isso. Obrigada. Obrigada. Bem, pela ordem, agora, então, é o arquiteto John. Obrigado. Boa tarde a todas, todas. Cumprimentar aqui a riqueza do debate. Eu sou o John, conselheiro do Estado de Goiás. E, ouvindo a todos, eu talvez gostaria de reforçar dois, três pontos que talvez fossem os mais importantes em todo esse debate, pelo menos por enquanto. Eu acho que o companheiro Jefferson, se ela usar a palavra varredura, ele melhora um pouco qualifica o discurso do meu colega Renato, de querer entender que a corrupção nasceu há 20 anos atrás, talvez com o atual quadro político-partidário que a gente vive. na verdade, a gente entende, pelo menos, desde que os nossos irmãos lá da Europa chegaram há 500 e poucos anos aqui, a gente vive com isso. e eu acho que a palavra varredura, ela é muito presente, ela é muito importante, porque, no momento, a gente está conseguindo ver ministros parlamentares atrás das grades, coisa impossível de se ver há tantos anos atrás, e, às vezes, até alguns estados que, de fato, se colocam ainda a dificultar um pouco dessas varreduras que ocorrem nos seus estados, inclusive no meu estado, de Goiás. Outra questão, também, levantada pelo Jefferson, é a questão da importância, o significado maior que tem de levantar toda essa discussão, não apenas olhando para o umbigo, para a nossa realidade de arquitetos. Eu tenho convicção de que existem, em termos de sociedade, grãos, situações muito mais graúdas do que, e não menos importantes, do que a questão dos arquitetos. Colocamos, nós vivemos, vimos há dois dias atrás a questão da medida do governo em controlar, por exemplo, a questão das cesarianas nas mulheres, no Brasil, 86%, as mulheres são quase que obrigadas ou levadas a optar a cesariana, e a questão dos implantes também. Então, em uma outra corporação, o nível de comprometimento que a sociedade vive é muito maior do que, por exemplo, dos arquitetos, não quer dizer que a nossa é menos importante. Mas eu acho que é importante trazer essa discussão, isso no IAB, enquanto dirigia ou participava do IAB, mais presentemente, pelo menos, eu sempre coloquei essa preocupação e essa possibilidade de ter essa discussão da ética, do que se travava naquele momento e agora consolidado com o nosso código de ética, de trazer essa discussão no sentido de acrescentar um pouco, ou contribuir para essa discussão nacional, em relação ao papel das profissões, os papéis de cada um da sociedade nessa questão da conduta ética profissional, não só profissional, como do cidadão comum, e fazer com que a gente amplie, que a gente, de fato, venha a contribuir no equilíbrio, numa evolução da nossa sociedade. Então, eu acho que ainda, infelizmente, nós discutimos, ou tratamos o assunto da ética, do código de ética, muito ainda voltado, ainda nem tanto pela profissão da arquitetura, mas muito voltado para a nossa discussão, inclusive, interna, de conselheiros que debatem isso no dia a dia do IAB, da federação, do próprio Conselho de Arquitetura Urbanista. É preciso ir além, é preciso ir nas faculdades, é preciso ir nas escolas, é preciso trazer e relacionar essas questões também com as outras profissões, escrevendo textos e promovendo ou desafiando o debate com esses outros setores da sociedade. Por fim, eu trago uma outra preocupação que no debate veio-se muito a palavra ou a questão do comerciante, a relação do profissional com o comerciante. Talvez a gente pudesse melhorar um pouco, inclusive, na questão do código, da normatização, a questão do fabricante também, que é até mais importante, como o deputado falou, o brasileiro dá jeito, dá pedalada de tudo quanto é jeito. E a gente resolvendo essa parada com a questão do comerciante, logo os caras vão dar alguma pedalada e vão chegar no fabricante. Inclusive, porque o memorial descritivo, o arquiteto é obrigado a fazer. Memorial descritivo, a gente é obrigado a fazer. E no memorial descritivo, você é quase que obrigado a indicar qual é o produto, inclusive a fábrica, o fabricante, diferentemente do processo licitatório, que você não pode indicar a fábrica ou o fabricante. Então, é preciso ter essa preocupação, porque mais pedaladas viriam e poderão vir nesse sentido. Então, eu acho que o debate é rico. Agora, por fim, por fim mesmo, eu que coordeno uma comissão de exercício profissional, trabalhei isso muito na condição da gestão anterior do CAL, como presidente do meu estado, é preciso colocar uma praticidade nessas questões de resoluções nossas do conselho para a fiscalização. Os sérios, os bons arquitetos, os bons profissionais que debatem e compartilham com a gente nessas opiniões, eles começam a cobrar da gente, porque começa a ficar muito no discurso e, na verdade, eu costumo perguntar aos meus colegas, quantos processos nós temos em cada estado relacionado a essa questão de conduta ética profissional? Sempre? Nenhum. Nenhum, nenhum, amanhã nenhum, passa mês nenhum, ano que vem nenhum. Então, enquanto a gente não começar também a colocar números, a ir para a operacionalização disso, a colocar na prática aquilo que a gente toma como resolução, como normatização, a gente começa a entrar também no descrédito. Então, é preciso ter essa preocupação e mostrar um pouco de serviço para dar exemplo de que realmente a gente não está só no campo do discurso, mas realmente estamos querendo contribuir para uma sociedade mais justa, mais consciente e que a gente passa a acreditar que a gente não está vivendo apenas um retrocesso de corrupção ou de qualquer coisa, mesmo na conduta ética, mas também num quadro de evolução da nossa sociedade e da nossa profissão. Obrigado. Nós temos mais duas pessoas escritas, o colega aqui na frente e a colega do Mato Grosso do Sul, pelo que eu tenho anotado. Tem mais alguém? Ai, querida, eu vou passar para ti, então. Vamos, se os colegas não se importarem, posso passar para cá? É? Então, me desculpe, por favor. Não? Não mesmo? Não? Bom, boa tarde a todos e aos membros da mesa. meu reconhecimento pela autoridade deles. Eu venho de São Paulo, sou da Relações Institucionais do CAU São Paulo e acrescentar um ou dois pontos sobre o que foi bastante explanado e também acrescentado pelas intervenções dos colegas aqui na plenária. Essa questão me fez recordar algum tempo do início da minha profissão, do início da profissão, minha prática profissional, que, evidentemente, ele estabeleceu um padrão de atuação na época que a gente continua lutando para manter e aprimorá-lo e avançar. a questão, essa questão da reserva técnica é extremamente importante, diz respeito, como já foi, eu quero acrescentar, como foi notabilizado, notado, da questão da sustentabilidade, da manutenção dos nossos escritórios, dos nossos estúdios, porque o que se vê é os estúdios de arquitetura definhando, dos pequenos arquitetos. na cidade em que eu atuo, que é Osasco, quando eu me formei e comecei a atuar lá, não havia um escritório sequer para atuar exclusivamente de arquitetura, de projeto, etc. Não havia. e, de certa maneira, foi o pioneiro lá. Hoje em dia, nós temos lá quase 400 arquitetos que uma boa parte deles procuram ter o seu escritório lá na cidade. E é uma dificuldade enorme justamente por esse quadro que foi muito bem descrito. E o que ocorre com essas questões? Uma coisa que tem que ficar clara para todos nós, realmente, não é de falar somente da da RT, que é a Reserva Técnica. Nós temos que falar efetivamente do RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. E nele se inclui, na responsabilidade técnica, se inclui não somente o projeto, mas a especificação dos materiais, a quantificação dos materiais a serem adotados, utilizados na materialização daquele trabalho e não só para as edificações, mas também para as questões urbanas, porque nós também somos urbanistas. O que eu vejo com muita dificuldade é que nós não estamos ainda adotando, ou sei lá, quantos adotam, por exemplo, temos instrumento, o instrumento da norma da BNT de desempenho. Isso que nós estamos falando dos produtos, do projeto, do produto, dos insumos a serem utilizados para realizar o nosso produto, que é a edificação ou a parte urbana, ele pressupõe um desempenho, uma eficiência para atender as necessidades do nosso contratante, que é a sociedade em geral. Se nós não nos atemos ao desempenho daquilo que estamos propondo de fazer, especificando, então nós estaremos falhando com a nossa responsabilidade técnica, com o nosso registro de responsabilidade técnica. Muito obrigado. Por favor, colega do Mato Grosso do Sul. Rosana, eu não sei como é que está o tempo, mas depois eu tenho que passar a palavra a todas as pessoas e nós temos também questões que estão vindo pela internet. a uma pergunta? Então, a palavra da colega, anotamos a pergunta e tentamos trazer para a mesa novamente. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovana, eu sou conselheira do CAU-MS, coordenadora da Comissão de Exercizio Profissional na primeira gestão e continuo coordenadora da mesma. São muitas coisas aqui que eu gostaria de partilhar, mas, em primeiro lugar, parabenizar o evento, o seminário legislativo e dizer o seguinte, que eu concordo em gênero, número e grau com o deputado Joaquim Passarim quando ele diz que o nosso, a base, que é a educação, está corrompida com os valores morais e éticos. Então, não são só os arquitetos. Mas, dentro do nosso Estado, na gestão passada e vamos retomar agora no segundo semestre, grupos de trabalho que, em apoio à Comissão de Exercício Profissional, que visam exatamente a valorização da profissão. Nós tivemos, dentro do Conselho, grupos de profissionais falando sobre reserva técnica, assim como eu acho que talvez em Pernambuco, e também lojistas, fornecedores, em momentos separados, falando sobre essa questão que é uma prática do mercado e que não é de hoje e que não é privilégio da nossa profissão. O consenso foi que é uma coisa desconfortável, e legal, e moral, enfim, e que engorda. e que talvez isso devesse ser regulamentado, foi uma das sugestões. Porém, quando isso entra, quando você compara uma prática de comissão, de reserva técnica, a furar uma fila ou pegar uma vaga de um idoso, isso é uma conduta de valores humanos que foi completamente distorcida. E aí, eu, particularmente, vejo realmente como um crime. Bem, aí, falando para os jovens arquitetos aqui, uma boa prática de Mato Grosso do Sul, porque eu acredito que toda reunião deva resultar num objetivo real, numa prática, em algum ato que realmente leve aquela reunião num fator positivo. para isso nós estamos aqui. Nós estamos instituindo no CAU-IMS o CAU-ACADÊMICO, onde a gente vai ter, onde nós vamos ter um contato imediato com os jovens arquitetos, principalmente quarto e quintanistas, para conversar mais sobre a ética, iniciando pela ética, para falar sobre isso, e convidando os estagiários dos escritórios de arquitetura desses profissionais que estiveram e recebem reserva técnica e que já ouvem, veem essa prática. Nesse sentido, a gente teve um outro trabalho que nós desenvolvemos, que foi com a tabela de honorários. Porque eu acredito, nós acreditamos que, da mesma forma que nós temos que punir aqueles que erram, punir uma prática ilegal, valorizar a nossa profissão, o CAL, como um todo, criou resoluções que são de valorização do nosso exercício. Uma das coisas criadas foi a tabela referencial de honorários, que nós não estamos, eu acho, divulgando adequadamente e não estamos praticando a tabela. Muitos questionam que ela é longa, que ela é complicada, que é de difícil acesso, difícil entendimento. Todas as pessoas que me questionaram pessoalmente, ah, Giovana, você pode explicar? Vem aqui, eu vou te dar uma orientação rápida, porque eu já usei no meu escritório. As pessoas veem que não tem nada de monstruoso, é simples, o que precisa é vontade de entender, de aprender para ter embasamento, porque na hora que você for apresentar o seu valor para o seu contratante, você vai dizer, você está pagando por este serviço, por este serviço, por aquele serviço. Então, não tem o que discutir. E os impostos estão ali. Então, nós temos mecanismos dentro do conselho, dentro do CAL, que valorizam a profissão. O que falta, eu acho, que é o exercício das resoluções para a profissão, para valorizar nesse sentido. Só isso. Muito obrigada. A arquiteta Rosana. Boa tarde, conselheira Rosana Opitz, do CAL Rio Grande do Sul, pela segunda gestão. Vocês ouviram aqui, caro deputado e procurador, a angústia dos conselheiros. Então, eu gostaria de sair daqui tranquila que a gente consiga um comprometimento do legislativo e um caminho, uma luz para a gente encontrar uma maneira de incluir nesse anteprojeto de código penal uma possibilidade de um caminho de a gente enquadrar a reserva técnica como crime. E eu gostaria de saber se existe essa possibilidade e qual o caminho. nós não temos mais pessoas escritas. Eu pergunto à colega se ela não gostaria mesmo de se manifestar. Por favor. Aqui. Desculpa, já foi falado tudo. Eu sou a Ângela Botelho, diretora do CAL RJ e membro da Comissão de Exercício Profissional. A minha colega aqui do RJ também é membro da Comissão de Ética e Disciplina. E nós estamos encaminhando lá dentro da nossa comissão exatamente discussões para serem levadas para as faculdades. Também junto com a Comissão de Ensino. Não adianta você se tipificar como crime. Ela ainda não é ilegal, mas é amoral. Digamos assim. Então, com essa nossa crise moral, com essa profusão de faculdades de arquitetura, com esses jovens sendo colocados no mercado de trabalho e já vendo isso como normal, que, aliás, eu fiquei muito surpresa, porque eu vou confessar que eu sou de uma geração que desconheci um pouco disso e dediquei minha vida ao serviço público. Eu só vinha saber que se chamava-se RT quando eu entrei para o CAL RJ na outra gestão até, porque, para mim, era comissão na minha época de faculdade. Mas essa discussão, eu acho que tem que ser levada para dentro das faculdades. Nós estamos programando lá, irmos às faculdades de arquitetura, aos poucos, o CALC fazer presente lá, antes de punir, você se dar a conhecer também, em outras matérias, mas essas também, e incluir, talvez incluir, uma sugestão de se incluir nas faculdades de arquitetura, uma cadeira de ética profissional ou algo assim, que eu acho que seria muito oportuno você já formar uma geração, já que estão cooptados, estão sendo cooptados, não é treinados, como disse o nosso colega ali, são cooptados pelos próprios escritórios que já existem, os alunos. Então, seria uma maneira de você já formar também, moralmente, esse profissional. E é isso que nós estamos tentando lá no CALC, Rio de Janeiro. Sim, por favor. Eu sou a arquitetra Graziella Mancini, trabalho na comissão conselheira do CALC, trabalho na comissão de ética. E foi levantado para a gente em umas reuniões que a ética na parte de ART está muito complicada porque vários arquitetos acham isso legal. E nas lojas são denunciados para mim, lá no interior, eu sou de Macaé, que 70, 80% dos profissionais que estão registrados lá, cadastrados como arquitetos para ganharem 5, 7, 10%, não são arquitetos. Então, além da criminalização da ART, eu acho que seria mais importante ainda a criminalização do exercício ilegal da profissão, porque nós estamos falando de ART, mas não é crime falar que é falso ou arquiteto. Você fala, ah, eu sou arquiteto, eu não tenho creia e trabalho, eu aprendi na obra, eu aprendi na especificação, eu aprendi na aplicação no dia a dia, eu sou decorador, hoje se fala que é designer, né? E... designer? Essa questão toda assim é complicada e é imoral, completamente imoral. No dia a dia, você perder um trabalho para um falso profissional é humilhante, porque são 5 anos de faculdade que a gente passa fome e a gente rala. Faculdade de arquitetura não é barata, tá? Uma canetinha, uma design, custa muito e uma pessoa chega hoje e me tira um cliente falando que é profissional e está vendendo um produto de qualquer maneira ser uma especificação correta e que eu sei que às vezes vai dar um prejuízo para o cliente no futuro, eu acho muito humilhante, realmente humilhante. E é comum, muito. E a cada dia a tendência é ser maior, porque associações de design defendem qualquer um pode fazer arquitetura hoje em dia, eles defendem que qualquer um pode ser designer e espero mais ainda que o CAL continue com essa fiscalização, que o CAL não permita que qualquer um possa fazer arquitetura, porque a tendência vai ser piorar e como já vi em vários sites, em vários comentários, comentários até no site do próprio CAL falando que a profissão de arquitetura, o profissional de arquitetura já é uma função extinta e eu não quero que isso aconteça, porque eu acho que é uma profissional que a gente fala assim, Deus era o mais antigo arquiteto, a gente fala muito Oscar Mimar e tal, ele esquece que Deus foi lá atrás o arquiteto do mundo e eu não desejo que essa profissão um dia acabe, tá bom? Obrigada, bem, considerando que não temos mais inscrições, vamos devolver a palavra à mesa, porém, antes eu vou ler uma pessoa que mandou duas perguntas na realidade, chama-se Val Monteiro e ela é de Brasília, a pergunta é que na realidade são duas, gostaria de saber se caso a relação seja honesta entre arquiteto e cliente, ou seja, se o arquiteto informar sobre o possível recebimento de reserva técnica, isso poderia ser considerado corrupção ou ainda seria antiético? Então, são duas perguntas que ela faz e eu devolvo, então, aos nossos participantes da mesa para que possam, de alguma maneira, ajudar um pouco nessas inquietações todas que surgiram aqui hoje nesse plenário. Pediram para eu começar e, político, não pode ver o microfone muito tempo parado aqui, que já quer... Mas, primeiro, é minha satisfação de estar aqui e ver, depois das exposições aqui, o grau de consciência que vocês têm. Talvez a gente não precisasse nem estar falando nada aqui porque vocês já têm essa consciência. Isso já é meio caminho andado. Quando a nossa referência na profissão já tem essa consciência, nós só precisamos ver os mecanismos de como não vamos passar isso em frente. A educação, tem que ir lá na base, não tem jeito. nós já estamos formando arquitetos que já saem sabendo que vão ganhar... Não vou falar RT, porque para mim é uma coisa muito complicada. Jabá, na minha terra lá é jabá. É jabá, não sei o que eu posso dizer. Provinha, provinha é bom. Eu acho assim, nós estamos fazendo uma CPI aqui sobre hortos e próteses. Eu assisti duas sessões na coisa mais ridícula do mundo. O que as pessoas estão fazendo para vender essas coisas para ganhar dinheiro. aí eu acho aquilo irritante, imoral. Aí eu, não, mas na minha profissão pode. Aquele negócio. O que eu acho que mais me irrita é eu estar, às vezes, em uma reunião e as pessoas dizem assim, aí o cara, todo mundo gosta de falar mal de político, o cara manda ver lá no político, aí tu fica quieto lá ouvindo. Aí no outro dia o cara está lá com a gente na sala pedindo quem indica lá para o filho dele. Quer dizer, ele acha tudo imoral, mas se for para ele, está bom. Se for para a família dele, está bom. É isso que tornamos a acabar com o povo brasileiro. Não pode ser isso. O jeitinho não dá mais, pessoal. O Gerson falou um pouco do ano, vamos aproveitar esse momento. Eu acho que é um problema da gente dizer, vamos saber isso, nós estamos fazendo algo imoral, ponto. Não adianta eu quem dizer, ah, mas se for, falando assim, transparente, eu vou falar para o cliente. Pô, propina transparente, amigo? Propina transparente? Não dá. Porque se realmente nós não cobrássemos, se os arquitetos não cobrássem, os preços caem 10%. Ou não? O colega falou ainda há pouco aqui, quem é hoje que pode abrir mão de 10%? Se alguém me disser, quem está ganhando mais de 10% aqui no lucro da minha empresa, me dizer que eu quero cobrir uma. Nós prótese e ótimo estão. Então, é algo bem simples, eu acho que não é algo difícil. é imoral, é ilegal, temos que combater, não adianta também combater só com lei. Não adianta. Tem que ter uma educação para a gente poder seguir essa lei. Eu acho que, eu dei uma sugestão, pode dizer, eu sou arquiteto, como vocês sabem, não sou jurista, dei uma opção que eu acho que é um caminho de se colocar, pelo menos em algum lugar, algo que você possa ir lá buscar. Mas isso não vai valer de nada se nós não trabalharmos as nossas consciências, as nossas posturas enquanto profissionais. Eu acho que isso é uma coisa, tem que sair daqui. O carro tem um papel importante? Acho que tem. De ir lá na base, de ir lá na... Mostrar para as pessoas, aproveitar esse momento que você pegou aí, que começou com os políticos, mas está chegando em muita gente. Falaram na coisa, nunca vi um político preso, estamos vendo agora. Quem imaginou, nós trabalhamos com empresas de construção, quem imaginou o dono da UTC dar o da Breche preso? Quem imaginou isso há um tempo atrás? Quem imaginou isso atrás? Então, esse é o momento. Sabe? E aí, não adianta dizer que o cara roubou 10 milhões e nós estamos roubando mil. Roubou, roubou, amigo. Se é ilícito o que ele está fazendo, talvez seja ilícito não é ilícito o que nós não estamos fazendo. Então, eu acho que é o momento, Jefferson, de a gente pautar isso. Queria agradecer ao convite de estar aqui, foi uma honra para nós estar aqui participando. Já estive lá na sede em uma reunião do CAL. E só dizer, mudando um pouquinho de assunto e deixar aqui um alerta, já que nós estamos com o CAL de todos os estados aqui. Eu participei há pouco de uma comissão do Simples e muitos arquitetos podem se enquadrar na lei do Simples. Eu não sei se eu posso falar um pouquinho rapidinho disso. É porque o Simples, não sei se vocês sabem, nós estamos simplificando o Simples. O Simples, ele é uma escada, nas escadas de cada enquadramento. Esses enquadramentos são 20 enquadramentos. Nós estamos passando ele para seis enquadramentos. E esses seis enquadramentos, eles, em vez de ser escada, ele vai ser rampa. Então, eu pago até um valor, até aquele enquadramento. Se eu passo daquele enquadramento, eu vou pagar a mais só no que eu passei daquele enquadramento. Então, ele é uma rampa que vai até R$ 3,600. De R$ 3,600 em diante, a gente não chama de escada, é um abismo. Quem passa R$ 3,600, cai no lucro presumido, está ferrado. Também se criou uma rampa até os R$ 7,200. Você vai pagar do Simples até R$ 3,600 e vai pagar o excesso disso, você vai pagar em cima do lucro presumido. Então, eu acho que é um projeto maravilhoso, porém, nós temos algumas tabelas e, nesta tabela, a arquitetura está na pior de todas. E, num debate bem franco com o ministro Afif, que é até do meu partido, eu perguntei para ele, eu acho que o Jeff estava lá e a Luciana, com porquê que nós estamos no seis e os advogados estão no três? porquê que os advogados estão no três e nós estamos no seis? Qual é a diferença do nosso? Porquê na tabela lá é muito mais barata? E o ministro olhou para mim bem simples e disse, padrinhos. Bem claro, bem claro, alguém foi lá, forçou, não falando de advogado, mas advogado tem o poder de convencimento. E eu disse, na hora, então, eu sou padrinho de arquitetura. O que é que eu estou dizendo com isso? Nós já combinamos com a Luciana, que faz essa interlocução, de a gente tentar fazer a emenda de mudar de tabela, provando de que, do jeito que está, não adianta o simples para nós, e nós precisamos estar mudando de tabela para que a gente possa ser enquadrado, seja algum benefício para os nossos escritórios pequenos, e aí o pessoal novato poder trabalhar. E, só por que eu estou falando isso? Que nós vamos precisar do voto dos parlamentares e do Estado de todos vocês. Então, está precisando uma articulação dos casos, posso chamar, independente se são arquitetos ou não, eu acho que nós vamos falar algo justo, desde que a gente prove para eles que só adianta entrar no simples se a gente tiver uma tabela melhor. E aí, cada um de vocês nos seus Estados convencer os seus deputados que nós vamos apresentar isso e que vocês possam nos ajudar na aprovação disso. Muito obrigado. Obrigada, deputado Joaquim. passamos agora, então, ao senhor Luiz Carlos, o nosso advogado. Padrinho. Vocês vão ficar bravos com o que eu vou falar agora. mais? Bom, gente, em primeiro lugar, seria muito honroso para mim ser advogado, mas eu não sou, eu sou do Ministério Público, então, inclusive, estamos proibidos de advogar. Então, a gente tem um advogado que é muito exigente, a gente tem um cliente que é muito exigente, e com ele não tem reserva técnica nenhuma, e esse cliente é a sociedade, então, o Ministério Público advoga para a sociedade, mas não fazemos leis, então, para fazer lei precisa ter aquela coisa que o nosso querido deputado e seus colegas têm, que se chama o voto popular. Então, para fazer lei no país, aqui estamos na Câmara dos Deputados, eu, Senado, esse é o caminho. alguém perguntou, qual o caminho? O caminho é, não é o Ministério Público, o Ministério Público dá a execução, briga pela efetividade da lei feita pelo Parlamento, sancionada pelo Presidente da República. Então, nós não temos esse poder de legislar, não temos de maneira nenhuma. Eu participei de uma comissão, mas veja que o papel da comissão era justamente propor ao legislativo a adoção de medidas. Mas, como eu disse em um viés otimista, o projeto está em tramitação, está em uma casa do Congresso, nem chegou na outra ainda. Então, é tempo de proposição, aliás, nem precisa esperar um código, tradicionalmente, é de tramitação muito lenta. O Código Civil demorou 20 anos, não precisa esperar tudo isso, não. Então, é só, por exemplo, refletir, discutir, e chegar a um consenso da própria classe, fazer uma proposição à Câmara dos Deputados. No meu modo de ver, seria até uma alteração do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu preciso também, de uma maneira muito responsável, observar para vocês o seguinte, até pela minha experiência de atuação como Ministério Público, já há muitos anos, a criminalização é a última solução, não a primeira. não a primeira. Então, muitas vezes a gente fala, não, agora eu vou transformar crime e meu problema está resolvido. Não, não está. Seu problema mal começou. Então, iniciativas, e eu aqui, também em colaboração com vocês, eu preciso dizer o seguinte, eu me considero uma pessoa razoavelmente informada, razoavelmente, não muito, e eu não tinha ouvido falar de reserva técnica até que o Júlio me convidou. eu me considero, leio jornal, sou leitor de jornal, de revista, enfim. Então, talvez, um primeiro caminho, colega, seja vocês realmente fazerem campanhas de esclarecimento para as pessoas, olha, verifique, acontece isso, acontece aquilo, procurarem um caminho de efetivar aquilo que você já tem, que isso é considerado pelo que vi uma inflação ética. E dentro desse movimento, eu até acho que pode haver um espaço não é algo que acontece só com arquitetos urbanistas. Então, já cansei, por exemplo, eu enxergo mal, toda vez que eu vou fazer o óculos, eu já saio lá com uma indicação da ótica tal que faz o único óculos que atende a essa especificação. Não tem nenhuma outra que poderia fazer um óculos. Então, eu... Eu desco... Leva o cartãozinho. Eu desconfio que é uma prática generalizada. Então, talvez aí para contribuir para a reflexão de vocês. E agora vocês vão ficar bravos comigo, mas olha só, a colega falou assim, tem gente que se passa por arquiteto e não é arquiteto. Isso tem que ser crime. Nós temos um crime no Código Penal, mas, infelizmente, é só para quem exerce ilegalmente a profissão de médico, dentista ou farmacêutico. Então, da mesma maneira como no Simples aqui, parece que os advogados chegaram antes. Nesse crime do artigo 282 do Código Penal, parece que os médicos, dentistas e farmacêuticos chegaram antes. Então, para ampliar, para dizer. Pois é. Mas, enfim, eu só queria, portanto, agradecer essa oportunidade muito boa para mim. e eu aprendi muito aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, então, ao procurador Luiz Carlos. E agora passamos, então, a palavra ao colega Renato Nunes. Olha, eu posso dizer que eu considerei magnífico esse encontro hoje. E até quero me dirigir ao jovem arquiteto e à jovem arquiteta, como os mais novos arquitetos, pelo que eu penso que presente, e em nome de vocês, estender a toda a juventude que está nas faculdades, que o CAL está programando uma campanha nacional muito bem elaborada, cuidadosamente elaborada, que se desenvolverá em três etapas, até o final desse ano cumpriremos essas etapas, são divididas em etapas para que a gente possa medir as repercussões, as consequências de cada etapa, para não cometer falhas nessa comunicação. A primeira etapa será destinada aos arquitetos, formados, não formados. Num segundo momento, essa campanha esclarecedora do significado maquiavélico desse trabalho, dessa reserva técnica. Num segundo momento, aos fornecedores, à indústria, enfim, aos produtores do material de construção e, num terceiro momento, à sociedade. A sociedade está num terceiro momento porque nós sabemos que as repercussões serão até aqui positivas, a avaliação que a gente faz é positiva. Embora tenha caos cujos presidentes estão recebendo pressões de setores, de arquitetos, para que derrubem essa campanha, que não façam campanha, que querem manter a reserva técnica. Não é tão tranquila assim. Então, o meu desejo, o meu voto que os jovens façam, obviamente, os adultos também estão incluídos nisso, mas, preferencialmente, vocês nos ajudem e ajudem essa campanha junto ao segmento de vocês, porque nós vamos ter leões pela frente. Atrás da reserva técnica tem um mundo financeiro clandestino que se beneficia disso. Grandes escritórios de São Paulo e de outros estados trabalham diretamente com isso. Nós vamos ter uma linha contra a MUC muito forte, nós já percebemos. Mas, em compensação, temos convicção de que há um grande e maciço apoio em relação ao que nós estamos fazendo. Eu acho que o que eu devia dizer é o seguinte, o carro está no começo. Nunca podemos esquecer disso. Este é o quarto ano. Em três anos, o carro já se colocou no país inteiro. Eu poderia dizer o seguinte, eu me formei em 59, passei por essas batalhas sempre. Nunca poderia imaginar que eu estaria no Congresso Nacional nesta mesa participando da inclusão de um tema nosso na legislação brasileira. Do nosso Conselho. Isso é uma situação absolutamente nova na história do exercício da nossa profissão. então nós temos que ter um entusiasmo muito grande porque o começo é forte. O começo nosso não é tímido da licença que eu cheguei. Não, nós já chegamos. então eu quero saudar. Eu saio daqui absolutamente satisfeito com o esforço de inúmeros colegas meus que já se foram que com certeza viriam a mesma coisa. Nós já fizemos o passo principal. É isso. Obrigado. Eu não usei antes meus cinco minutos, vou usar agora três para encerrar esse nosso evento de hoje. A preocupação do CAL com a inserção dessa prática de reserva técnica no nosso código de ética, eles... Então, vamos chamar de comissão. Pode ser? Então, tá. A preocupação, então, do conselho de inserir a comissão, jabá, propina, enfim, tudo o que nós estamos falando aqui no nosso código de ética, ele extrapola essa relação que a gente está falando aqui hoje, a tarde toda, e de, inclusive, tentar criminalizar uma relação arquiteto-cliente. Extrapola em muito. Nós estamos falando da nossa profissão. Então, na verdade, nós estamos falando de um comportamento profissional que está relacionado diretamente com a valorização da profissão. É como se houvesse uma marca, arquitetura e urbanismo, uma marca que significa um patrimônio. E esse patrimônio, na verdade, a gente recebe como profissional quando a gente se forma. Nós tomamos posse desse patrimônio ao nos formarmos. a colega aqui falou em extinção da profissão. Mas, na verdade, a maneira como a gente cuida desse patrimônio, que nos é dado pela formatura, pode ser mais positivo ou mais negativo, mas isso faz parte da construção e da consolidação da nossa carreira, da nossa marca. E isso implica em respeito e dignidade. Então, quando a gente fala em reserva técnica, eu acho que a gente deveria parar de olhar para a gente, nós só, e, eventualmente, a preocupação de tentar criminalizar, que eu acho que é uma questão importante a se levar, mas, basicamente, em pensar que nós não podemos associar a nossa profissão à palavra corrupção. eu achei horrível os sinônimos da palavra corrupção lá desde o início, não é? Que falem degradante, desgastante, enfim, palavras horrorosas, horrorosas que nenhum arquiteto, eu acho que nenhum profissional pode, em momento algum, considerar que isso seja minimamente aceitável, ter o seu nome associado a palavras horrorosas como essa. Então, me parece que nós já temos instrumentos para tratar isso dentro do nosso conselho, que é o nosso código de ética, a informação, a educação, tudo que se falou aqui hoje, que é superimportante. Mas eu acho que talvez a gente devia fazer duas perguntas para nós mesmos, profissionais, aqui. Uma delas seria como é que eu, como é que eu, profissional, estou interferindo no futuro da minha profissão? Será que eu estou pensando que a minha profissão pode acabar, pode se extinguir? Quando a gente fala em futuro, a gente tem que pensar em como é que esse futuro se sustenta. Se nós estamos pensando em sustentabilidade, então, dessa nossa profissão, em sobrevivência dessa profissão, eu acho que a gente tem que pensar na questão da dignidade, na questão da prática profissional digna para que valorize todo mundo. A gente estava falando em tabela de honorários, enfim, estávamos falando em questões de valorização da profissão e me parece que toda essa discussão hoje aqui extremamente rica, extremamente proveitosa, pelo menos, ao meu ver, e espero que de todos que estão aqui hoje, tudo isso que a gente está falando aqui hoje é nada mais, nada menos do que um grito de alerta a isso que está acontecendo, que a gente não gosta de ligar a TV e ver um fantástico mostrando as pessoas botando prótese, não sei do que, ou a fazendo cesariana e quando não tem que fazer cesariana, enfim, vamos olhar para nós, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, só gostaria de, então, finalizar o trabalho do dia de hoje com essa, enfim, com essa manifestação. Me preocupa quando a gente quer discutir de alguma maneira, mascarar essa prática e chamar de qualquer outra coisa que não seja o nome que ela tem mesmo, que é a corrupção. E, então, passando ao final do nosso dia de hoje, eu queria alertar, então, que amanhã nós começamos às nove da manhã nesse mesmo auditório e solicitamos, então, que as pessoas tragam esse material que receberam hoje, não é? E que amanhã nós vamos ter grupos temáticos de trabalho e queremos contar com a participação, então, de todos, não sei se o presidente Aroldo não quer, então, está bem. Então, encerramos hoje, uma boa noite para todos, imagino que já seja a noite lá fora e até amanhã. Obrigada. Obrigada.